Música Como essa torta Você dizendo por aí que não tem volta Respeita a roça Sei que você gosta Sou meio bruto mas a pegada é gostosa E o nosso mais rural não para E estamos com o gigante do rodeio Claudinei Matias aqui em Garça 20ª festa do peão Claudinei Que o rodeio ajeitado completamente coberto E você gigante vai para a arena a partir de agora Com certeza Ou nesse que não né Joca Graçadinho Olá Joca Vamos virar para o seu cenário agora É isso é verdade Pode mostrar agora pode mostrar Já lançou pode mostrar Estilo sertanejo aqui Bom queria agradecer a todos os amigos do Mais Rural Um parceiraço não só da equipe Claudinei Matias Mas de todo o rodeio Estamos aqui mais um ano na cidade de Garça Mais um ano ao seu lado Mais uma festa ao seu lado né Prazer imenso Festa está bombando com certeza Vai ser um sucesso Vai ser um sucesso no domingo Nós vamos ter a certeza que essa festa também foi um grande sucesso A gente está vendo por exemplo Hoje o segundo dia de uso do cenário De Fernando e Sorocaba Rapaziada do Sol do Interior Sol da Roça Uma imagem fantástica Com certeza Teve o primeiro show no espaço das Américas né E aqui o segundo show Então vai ser uma novidade aqui Pra Garça e pra toda a região Além do rodeio Um rodeio que está de alto nível né Vamos dizer assim Aqui o show também Uma grande novidade Que é o segundo show aí Da nova turnê do Fernando Sorocaba Claudinei Matias Pra galera que de repente Vê o Claudinei na Hacking Garça Mas pô Eu quero baixar um download Lá das narrações Dos caras do rodeio Ah mas eu Não preciso ficar com o smartphone gravando não Pode entrar lá no nosso parceiro Todos os dias Você pode acessar Arenabrasilrodeio.com.br É um site que é parceiro nosso É parceiro do rodeio Arenabrasilrodeio.com.br Lá você encontra Todos os CDs do Claudinei Matias E na maioria deles Você vai encontrar também O Joca Que é um grande parceiro da gente Onde eu não estivesse Você precisa baixar não tá Tô brincando É bom baixar sim Ó então vamos fazer o seguinte Vai continuar com a gente Passeando por Garça 20ª festa do peão A grande festa da região Casa cheia É Garça em festa A partir de agora No Mais Rural Que junção pejada Nego do Borão E Fernando Sorocaba É isso aí meu mulher Vambora Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum 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 Ela já chega jogando um bumbum Menina pipoco Chega e todo mundo fica louco É bum 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 Ela já chega jogando um bumbum Bumbum bum 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 Bararara Bumbum bum 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 Bararara Ela tá dando aula No meio da galera Preparando para o show De Fernando e Sorocaba Olha só Os casais aqui Todos reunidos Tudo bem? Tudo Você é o? Rubem Moro onde Rubem? Marília Marília? Sim Eu quero saber o seguinte Casado, namorado Como é que é? Namorado Namorado Você é? Yara Agora eu quero saber o seguinte Legal né? Todo mundo confortável aqui Para ver o show Nos grandes shows do Brasil Já viu o novo DVD Do Fernando Sorocaba Ainda não? Não Cara É muito bom E o show vai começar agora Então eu vou fazer o seguinte Vou liberar os casais aqui Mostrar um pouco mais da galera Todo mundo aqui Aguardando essa hora boa Acabou o nosso rodeio E agora nesse show do intervalo aí Para pegar o que? A galera que vem Traz a família Quem trouxe a família? Eu quero saber quem trouxe a família aqui Tudo família? Tudo bem? Você é o? Cleiton Cleiton Quem é? Quem é? Apresenta o povo aqui Cleiton Essa aqui é a Bárbara Minha mulher Essa aqui é a Beatriz Minha filha Oi Bárbara Tudo bem? Tudo bem? Vai lá Quem mais ali? Vai lá Aqui é a Thaís Mulher do meu primo Meu primo Rodrigo E o filho dele Pô que legal né? E é legal a gente saber por exemplo Que um lugar como esse Com estrutura 10 Para trazer a família né? Pô é da hora Bacana O pessoal vem de Ribeirão Prestigiar aí o evento Está muito bem organizado Agora é hora do showzão Do Fernando Sorocaba Estamos esperando aqui Ansioso aqui Bum, 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 bum Bararara Bum, 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 bum Bararara Onde ela chega Todo mundo Para Nego do Borel Fernandes Sorocaba Mandando som Para essa mina Que está dando aula de fala Menina pipoco Chega e todo mundo Fica louco É bum, 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 bum E ela já chega Jogando bum Menina pipoco Chega e todo mundo Fica louco É bum, 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 bum Ela já chega Deixa eu entrar na roda aqui Fazendo foto Deixa eu juntar todo mundo aqui O Flávio Pérez Bacana Bacana que é o anfitrião Dessa festa bacana E aí Agora eu quero saber o seguinte Casa lotada bacana Sensação de missão cumprida Tá legal, cara Legal Aliás, a gente quer A gente não faz um evento sozinho, né Esse ano teve Os amigos Que se juntaram Um grupo de amigos aí E que apoiou Pra estar essa estrutura aqui Essa festa Esses grandes shows, né A gente não pode deixar Aliás O seu Flávio Que é diretor da PPA Há mais de 15 anos Ele sempre patrocinou o evento E esse ano O Samuel Que é o presidente da festa Seu filho Ele entrou junto comigo Junto com o Valdir Com o seu pai E veio aqui Nos prestigiar Mais um ano Por isso que está esse sucesso Flávio Cara que eu conheço Há muitos anos Também o Flávio Pérez Queria Ele e o seu Valdir Que vocês falassem um pouquinho Dessa parceria A gente percebe Que quando os amigos Estão juntos E sorrindo É parceria boa, né A gente pode falar isso Com certeza É A gente juntou Com o Bacana Juntou um grupo De amigos nossos Já faz tempo Estão conversando Conversando E Galera Tem condição De fazer uma festa Boa como esta E até melhorar Por que não? Por que não? Nós podemos melhorar Melhorar a festa Fazer diferente Porque cada ano É diferente Então juntamos Os amigos aí Demos apoio O Bacana Para quem sabe Muito Sabe tudo daqui Eles sabem tudo daqui Nós estamos só ajudando Eles só Esperamos que o ano que vem Seja uma festa melhor Está boa A festa está muito boa A festa Ontem foi muito bem Quarta-feira Primeiro dia Loutou de jeito Também Mas tem sempre Aquela sensação De dá para melhorar Sempre Tudo dá para melhorar Tudo dá para melhorar Tudo Mas mais um negócio Desse grande aqui Isso aqui é grande Rapaz Isso aqui é grande Tudo certo Então Como é que está o coração Está curtindo bem a festa Está legal Muito boa A festa está especial Foi uma soma de esforços O Bacana Organizou Com carinho Está 100% Legal O Samuel E o Samuel Que está ajudando ele aí O Samuel está aprendendo muito com ele Está aprendendo muito com ele Eu estive falando com o Samuel Agora lá Falei Samuel É muito trabalho Mas isso aí Bacana Parabéns O Samuel Ele é um Eu conheço ele desde pequenininho Ele gostava muito de rodeio O seu Flávio foi lá Comprou uma égua Eu lembro É a Hit Lady Red Né seu Flávio O senhor lembra dela Uma égua Ela ganhava quase todas as etapas Né seu Flávio O senhor lembra disso Seu Flávio lembra O seu Flávio Organizou Junto com o Samuel O Vaguinho Que é irmão do seu Flávio Organizou várias etapas Das provas de quarto de milha Lá na fazenda Onde tem uma pista lá Que é uma pista modelo O senhor Flávio pode falar um pouquinho melhor disso daí Ah Cerdão Quer dizer que vocês prepararam o Samuel Para ser o presidente da festa? Ele gosta Ele gosta Ele gosta de cavalo Eu também gosto Só que ele Eu gosto Ele tem paixão Bom Vamos fazer o seguinte Como esse pessoal todo é apaixonado pelo rodeio Vou deixar você acompanhando junto com a gente Então 22ª Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto